Música A agência de inovação tecnológica da UEL, a Intec, implanta um novo modelo de gestão da qualidade. O modelo de gestão é o CERN, Centro de Referência de Apoio a Novos Empreendimentos. O CERN foi criado pelo SEBRAE e pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. Mais informações com a repórter Soraya Barros. A Intuel foi uma das 44 incubadoras escolhidas, entre as 389 incubadoras que se inscreveram para receber um novo modelo de gestão. Eu estou com o gerente da Intuel, Pedro Sela. Pedro, o que fez a Intuel ser escolhida entre tantas outras incubadoras? Foi submissão do nosso projeto para conseguir implementar esse modelo de gestão e a maturidade que a incubadora já se encontrava até esse projeto. E qual é o diferencial desse novo modelo de gestão? Vai trazer maior qualidade para nós assessorarmos as empresas que estão incubadas, também transparência com os parceiros e vai garantir o sucesso dessas empresas, o maior sucesso dessas empresas no mercado. E como que vai funcionar esse modelo de gestão aqui na Intuel? É um trabalho mais próximo junto às empresas. Nós vamos aos poucos colocando esse modelo para no final do ano termos todos implementados. E agora, depois da implantação, quais serão os próximos passos? Teremos a implantação, uma auditoria interna e depois verá a certificadora, certificar se foi implementado tudo com sucesso. E qual que é a expectativa de vocês com relação a esse novo modelo de gestão? Consigamos ter mais empresas aqui dentro, abrigar mais empresas, dar maior qualidade de atendimento a elas e conseguir com isso ter sucesso no mercado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho